Bom dia, meus amores! Vamos lá para a nossa última aula de língua portuguesa. Vamos encerrar nossa apostila hoje. Tia Lourdes, tá com farda branca? Tô. É porque é assim. Hoje eu estou gravando, hoje dia 13 de julho, estou gravando a última aula de língua portuguesa da nossa apostila. E, inclusive, acabei de falar com vocês no Google Meet. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, certo? E desejar, ó, já tô morrendo de saudade de novo, muito obrigada pela atenção, pelo apoio da família, né? Em nos ajudar também a propor esse momento para vocês. Então, bora lá pegar a nossa apostila? Então, no livro didático, nós temos, na página 48, coesão. Quando se torna mais objetivo, mais claro, mais coerente, né? Ó, eu vou fazer aqui com vocês a explicação, né? E também a atividade. Então, vocês peguem logo aí seu estojo, seu lápis, vamos ficar atento à aula e vamos também resolver a atividade. Então, olha só. Solicito providência urgente a respeito do escoamento da água em via pública na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. Essa solicitação aqui foi vista na aula passada, né? Na videoaula. Então, é dando uma continuidade. Há dias que há água em abundância no local. Então, quando eu digo local, o texto é... Essa palavra tá em destaque, né? Local. Então, a que local a autora da carta lá da reclamação se refere? Ela se refere a quê? Lá diz no texto, a via pública, né? A via pública. Qual palavra ou expressão é mais específica? Via pública ou local? Então, lá na carta dela, quando ela fez, ela colocou... É via pública. Porque ele é mais... É uma palavra mais específica, né? Quando se trata de uma carta, A gente usa umas palavras, né? Sinônimas, parecidas, pra poder dar mais coerência ao nosso texto. Na letra C. Qual palavra ou expressão é mais genérica? Né? Quando eu digo genérica, né? Já me refiro não à via pública, mas sim a quê? Ao local. Não é isso? A palavra local no texto, no contexto, né? Que acabamos de ler, é um hiperonônimo. Tia, o que é hiperônimo? O hiperônimo. Isso, pessoal. Corrigindo aí, viu? Hiperônimo. Hiperônimo. Isto é, é uma palavra que tem um sentido mais abrangente, mais específico, né? Em relação a outra informação do texto. Exemplo. O leão é feroz. Esse animal é considerado o rei da floresta. Então, quando eu digo o leão é feroz, né? Esse animal, eu me refiro a quem? Ao leão. Não é isso? Então, foi usado aí o hiperônimo, que foi para dar mais sentido ao que eu estou me referindo ao leão. A palavra animal é mais abrangente do que a palavra leão, não é? Quando eu me digo assim, é, quando eu digo assim, o leão, eu me refiro somente àquele leão, mas quando eu digo o animal, né? Mas também serve para designá-lo assim. Assim, dizemos que animal é hiperônimo de leão, ok? E aqui, ó, outro trecho. Piloto minha moto e digo, né? Isso aqui ainda faz parte da carta de reclamação da Fernanda, não é isso? Então, piloto minha moto e digo que há risco de acidente, desperdício de água e sujeira na via pública e nos carros e roupas de quem é trazida pelo local. Então, reescrevendo essa frase, substituindo por um hiperônimo. Então, em vez de eu colocar carros, né, que outra palavra eu posso usar? Bom, carros é um meio de transporte. Ele é o quê? Ele é um veículo, né? Então, desperdício de água e sujeira na via pública e nos veículos. Então, eu posso reescrever retirando a palavra carros e colocando a palavra veículos, ok? Letras G e J, né? Tia, e a página 48? Bom, a página 48 aí, você observando a sua apostila, ela é bem simples, que dá para você resolver. Olha só, para você fazer a correspondência, rosa, rosa é o mesmo que o quê? Aí você vai procurar do outro lado, ó. Rosa é o mesmo que flor, é o hiperônimo. Dentista, profissão. Dengue, doença. Carro, meio de transporte. E Portugal é um país. E aqui abaixo, você vai recortar essas seis imagens e colar num espaço adequado. Por exemplo, frutas. Dessas três aqui, quem são as frutas? Colar aqui. E quem são os doces? Colar aqui. Tia, mas o bolo é doce? É sim, né? Colar aqui, ok? E na questão cinco, da página cinquenta, você vai apenas completar com um hiperônimo adequado, né? É justamente, vocês podem retirar da questão três da página quarenta e nove, ok? Qualquer dúvida, já sabe. Vai lá no PVD Terutis que eu ajudo vocês. Letra G e J, página cinquenta. Eu tenho as palavras aí, sugar. A primeira, sujar, sugar e sugi. Então, algumas tá escrita com J e a outra com G. As letras G e J, nas palavras que você leu, representam o mesmo som. Então, de cara, eu já posso dizer que não. Eu vou dizer que sujar é o mesmo que sugar. Olha só. O J não é o mesmo som do G, né? É quando eu me refiro à letrinha G e J. G e J. Mas, no caso que são as palavras, né? Aí já não tem o mesmo som, ok? Em quais palavras a letra G tem o mesmo som representado pela letra J? Então, olha só. Na palavra sujar, né, o J? Sugar não tem o mesmo som. Mas eu pego aí a plaquinha verdinha. Tem sugi. Sugir, sugi, tem o mesmo som da letra J? Sim. Então, é a que você vai escrever, ok? Aí eu tenho gengibre, girafa, tangerina, figo, goma e galinha. Em quais palavras a letra G representa o som, o mesmo som? Em quais palavras? Então, ó. Se eu, digamos que eu leia aqui, goma. Eu vou dizer que goma tem o mesmo som de girafa? Não. Mesmo som da letra J? Não. Figó. Não tem. E nem girafa, né? Então, olha só. Em quais palavras a letra G representa o mesmo som representado pela letra J? Então, quando eu me falar aqui, gengibre, gengibre, na dúvida, né, escreveria com a letra J. Tangerina e girafa, ok? Letra B. Nessas palavras, que vogais aparecem depois da letra G? Então, que vogais aparecem depois da letra G? São as vogais E e I. É assim? Vamos aí. Complete as palavras com G ou J. Se necessário, você vai consultar o dicionário. Certo? Na dúvida, vai lá no dicionário e resolve essa questão aí. Consulta, por exemplo, jaca. Jaca é com G ou com J. Se eu colocar um G, vai ficar gaca, né? Então, aí eu já sei que não é um G, é um J. E letra B, jogó, né? E assim por diante. Tia, mas tia, não vai dar a resposta, não? Não, vocês vão lá no dicionário, vão completar com G ou J e na dúvida vai consultar o dicionário, ok? Qualquer coisa, estou no PV. Aqui vai escrever o nome das ilustrações, que por sinal é muito fácil, né? Jacaré, jornal, cereja, ó, cereja, a letra C. Gato, garrafa e gelatina. Pronto. Agora, vocês lembram que vocês viram lá os pronomes pessoais, né? Agora vamos ver os pronomes demonstrativos. Nos pronomes demonstrativos, já está dizendo o nome, né? Demonstra alguma coisa. Então, olha só. É usado para situar seres e coisa em relação ao que está participando da conversa, né? Esse, esse lápis não é meu, né? Quando eu estou longe, aquele lápis não é meu. Então, são exemplos de pronomes demonstrativos. Nós vamos conhecer aí com o decorrer da explicação. Olha só esse textozinho aí, ó. Na página 52. Esperamos economizar até 150 de água só com este anúncio. Então, esse anúncio foi impresso sobre sachês de lenços umedecidos. Qual foi o objetivo desse texto? Olha só. No texto ela está dizendo, ah, é assim, ó. Esperamos economizar até 150 gotinhas de água só com este anúncio. Então, o objetivo do texto foi promover que as pessoas passem a economizar água, não é? Porque está chamando a atenção das pessoas. Com este anúncio, então, com este anúncio aí, este se refere a um pronome demonstrativo. E no, no, nesse texto aí, ele se refere ao próprio anúncio. Ou seja, a folha usada pelo anúncio. E não a quantidade de água, ele está se referindo ao próprio anúncio. Que substantivo a palavra este acompanha? Esperamos economizar até 150 gotas de água só com este, este o que? Anúncio. Então, a palavra que ela acompanha é o nome anúncio. O substantivo anúncio. E aqui, conversar com as tias, com a tia Lourdes e os coleguinhas. Como o anúncio pretende promover a economia da água. Então, olha só. O próprio anúncio impresso, né? Ele pode ser usado no lugar da água para lavar as mãos. Então, se é um lenço. Você está dizendo que este anúncio aí foi feito nos lenços umedecidos. Já está dizendo o que? Que no que você vai enxugar as mãos com lenço umedecido, já está evitando o uso da água. Então, além de chamar a atenção para o próprio anúncio, já também já está chamando a atenção para você usar os lenços umedecidos em vez de usar a água para lavar as mãos. Ok? A palavra este é um exemplo de pronome demonstrativo. Em uma comunicação, este tipo de pronome é usado para situar seres e coisas em relação às pessoas que participam da conversa. Então, desse modo, quando o ser ou a coisa está perto de quem está falando, né? Do ouvinte ou longe dos dois, um tipo de pronome demonstrativo é usado. Olha só. O menino está perto da árvore e está tocando na árvore. Ele está dizendo o quê? Esta, porque está perto dele, está tocando. A árvore precisa de água. Quando ele se afastou mais um pouco, ele disse, essa árvore precisa de água. Ou seja, ele está falando e a menina está escutando. Já agora, ele e a menina estão longe da árvore. Aí ele apontou, aquela árvore não precisa de água. Vocês observaram que no início não tem frutas na árvore. Já na última tem frutas. Então, ela está dizendo logo aqui que ele não precisa mais de água. Então, os pronomes aí estão agrupados conforme a situação em que ocorre a comunicação das crianças. No quadro a seguir, vocês podem observar aí, os pronomes demonstrativos estão agrupados conforme a situação em que ocorre a comunicação. Então, no primeiro quadrinho aqui, esta, estas, este, estes, isto, é quando o ser ou a coisa está perto do falante. Quando é essa, essas, esse, esses e isso, é quando o ser ou a coisa está perto do ouvinte. Alguém está ouvindo você falando? Aquela, aquelas, aquele, aqueles e aquilo é quando o ser ou a coisa está longe do ouvinte ou do falante. Desculpe aí, crianças. Então, esta árvore precisa de água. Esta se refere à árvore. Aquela, não. Então, também posso substituir por árvore. Só que esta está mais perto e aquela está mais distante. Então, assim, o uso dos pronomes demonstrativos também permite deixar um texto menos repetitivo, igual aos pronomes pessoais. Pois, ao retomar ou substituir substantivos, o texto fica mais interligado. Aí, eu tenho aí, sublinhar os pronomes demonstrativos na frase a seguir. Eu tenho, esta casa está muito cheia. Você já conhece. E, mas eu não estou lembrado quais são os pronomes demonstrativos. Você volta lá na página 53 e vai ver quais são os pronomes demonstrativos. Então, esta, aquele cobertor, isto, este, isso, são os pronomes demonstrativos. Aquela piscina está cheia de água. Qual o pronome aqui usado? Aquela, né? Ele indica que está perto ou longe? Longe, longe, né? De quem fala. E de quem ouve? Também está longe, né? Olha só. Se essa pessoa dissesse assim, imagine que a pessoa que diz a frase está tocando na piscina. Estou perto da piscina, estou tocando. Eu vou dizer aquela piscina? Não, vou dizer esta piscina. Assim? Agora, a mulher está longe da mangueira. Se está longe, eu vou usar o quê? Porque aquela mangueira está ligada, né? Aí as gotinhas estão caindo na roupa da menina. Está perto. Então, estas gotas de chuva estão geladas. E o menino que está regando as flores, ele está longe, né? E a menina está o quê? Essa flor precisa ser regada semanalmente. Então, a menina está longe. Mas o menino que está falando está próximo das flores. Então, eu tenho que usar o pronome essa. E essa historinha aqui de H, quem já a conhece? H. Como você chama isto? Aí a mulher responde, a mulher dele. Não tenho nome para isso. Simplesmente juntei algumas sobras. Aí ele vai dizer, me recusa a comer comida anônima. Ou seja, a comida não tem nome. Então, para ele é uma comida anônima. No primeiro quadrinho, a tirinha do H aparece dois pronomes demonstrativos. Quais foram? No de H, isto. E no da esposa dele, isso. Se referem a quê? A quem está... Se refere ao prato de quem está na frente de H, de quem está próximo. Olha só. Você agora vai analisar a situação de comunicação e explicar por que foram usados dois pronomes diferentes para se referir à mesma coisa. Ele disse isto para o prato e ela disse isso para o prato. Então, quando se refere à mesma coisa, o que é que é necessário explicar aí? Olha só. Isto foi usado porque está perto do falante. O prato está perto dele. E isso foi usado porque, ao responder à pergunta de H, ela se refere ao mesmo prato. E esse prato está perto do ouvinte. Ou seja, está perto de H. Se a pergunta de H se referisse a um prato que estivesse longe, tanto dele quanto de Elga, que pronome ela usaria? Ele usaria. Qual seria o pronome? Como você chama aquilo? Se está longe, eu vou usar aquilo, aquele, aquela, aqueles ou aquelas. Vírgula, travessão e parêntese. Tia, mas por que que Tia Lourdes pulou a página 55, que fala de reportagem, né? E foi para a página 61. É assim, meus amores, olha só. Como se trata do texto reportagem, e nós já vimos no início do semestre a reportagem, quais são os termos usados na reportagem. E se vocês observarem aí, ó, na página 56, tem umas crianças, né? Que estão promovendo aí chuva de ideias, né? Fazendo aí algumas invenções, né? Fazendo algumas engenhocas aí. Então, o que é que acontece? Como é um texto, né? Uma reportagem e a interpretação, ela exige que nós, né? Tenhamos mais tempo para ler e também para interpretar todas as questões. Então, o que é que eu fiz? Eu deixei como agenda e qualquer coisa, né? Qualquer coisa não. Nós vamos, inclusive, retomar essas páginas para uma revisão mais aprofundada, ok? Por isso que Tia Lourdes pulou para vírgula, travessão e parêntese, que é na página 61. Então, olha só. Vírgula, travessão e parênteses. Tem um trecho aqui que ele se refere à retirada da reportagem. Mas não se preocupe que é fácil de entender. Alunos constroem de cisternas para armazenar água da chuva, a engenhoca para as privadas. Então, olha só. Alunos constroem de cisternas para armazenar água da chuva, a engenhoca para as privadas. Então, olha só. A frase é o título da reportagem ou a linha fina? Vocês lembram lá que a linha fina do texto é principal da reportagem, né? Dá mais uma informação. Então, de imediato aqui eu já percebo que essa frase não é o título da reportagem. Ela é a linha fina. Na letra B. De acordo com o trecho, o que é que foi construído pelos alunos? As cisternas e engenhocas para as privadas da escola. Como é que você imagina que seja uma engenhoca? Bom, engenhoca é algo inventado, é algo novo, é qualquer invenção. Você aí em casa, nessa pandemia, já deve ter criado, já deve ter tido várias invenções para criar brinquedos, para fazer algumas artes, nas aulas de arte aí. Então, você fez algumas engenhocas, você fez uma invenção nova. O modo como a frase foi construída, dá a entender que os alunos constroem ainda mais coisas para não desperdiçar água ou constroem somente as cisternas. Bom, se fala que é engenhocas, então eles constroem ainda mais coisas. Ainda sobre o trecho, transcrito na atividade 1, faça o que se pede. Você vai sublinhar a parte da frase que se encontra entre vírgulas, que no caso aí é Para armazenar água da chuva, repassar um tracinho aqui, para armazenar água da chuva. E vai reescrever a frase sem o trecho que você sublinhou e sem as vírgulas. Então, alunos constroem de cisternas, a engenhoca para as privadas. Ela continuou fazendo sentido? Sim. Ao ler a nova frase, é possível responder a questão do exercício 1? Sim, também. Você apenas reescreveu. Para que serve a parte que você retirou da frase? Para que foi essa parte que você retirou da frase? Foi para acrescentar uma explicação. Ou seja, qual é a finalidade da cisterna. E o que estava entre vírgulas era essencial para a compreensão do sentido global da frase? O que é que vocês acham? O que estava entre vírgulas era essencial para a compreensão do sentido global da frase? Quando você reescreveu a frase, era necessário o que estava nas vírgulas? Não. Porque assim, não alterou o sentido principal da frase, que é o quê? Construir cisternas e engenhocas para as privadas. Quando uma palavra ou expressão explica algo em uma frase, mas não é essencial para a sua compreensão global, dizemos que se trata de uma informação complementar. E ela pode estar destacada ou separada do restante da frase. Então, olha só. O trecho que você sublinhou está sendo separado do restante do texto por quem? Ponto e vírgula, vírgula e travessão. Está na cara, né, meus amores? Se você voltar lá para a primeira questão, você vê que ele está destacado entre, está separado entre vírgulas. Outro trecho aqui, ó. A escola, aprendendo a aprender, que já sofre diariamente com a falta d'água, usou o próprio hidrômetro, aparelho que mede o consumo, para alternar os alunos, alertar os alunos a reduzir o desperdício. Então, o trecho de destaque se refere a quê? Ao hidrômetro. Nós sabemos que o hidrômetro é um aparelho para medir o consumo da água. E qual é a finalidade? Explicar ao leitor o que é um hidrômetro. E essa pontuação foi destacada com o travessão. Eu vejo logo ele lá no início. Lembrando aí que no QR Code você tem mais informações, né, mais conhecimento. E além das vírgulas, os travessões também podem sinalizar a presença de informação complementar na frase. No outro trecho, no Colégio Santa Maria, Zona Sul, alunos estão construindo cisternas reservatórios para acumular água da chuva. Essas duas informações complementares que você vai sublinhar no texto. Zona Sul e reservatórios para acumular água da chuva. Foi o que eu acabei de dizer. Pode vir entre parêntese ou após o travessão. E agora aqui, ó. Na informação 1, a pontuação empregada foi o parêntese e a finalidade. Indicar a localização da escola. E na informação 2, reservatórios, né, foi o travessão. Que é para acrescentar a definição de cisternas. Outra forma de inserir uma informação em um texto é colocá-la entre parênteses, né. Vejamos aí dentro da gotinha, ó. Na minha casa tem uma cisterna, entre parênteses, que coleta água da chuva. Posso tomar essa água. Que coleta água da chuva e forma o significado para a cisterna. Se encontra entre parênteses, né. Então, na minha casa tem uma cisterna. E aí Obrigado. Oi meus amores, retornando aqui, viu? Deu um probleminha técnico, ok? Estamos retomando aqui. Eu fiquei logo assustada aqui, ok? Mas vai dar tudo certo. Vamos só concluir aqui. Pronto. Assinala as opções aqui, os parênteses são usados para inserir uma explicação. Então, a água da chuva não pode ser considerada potável, própria para o consumo humano. Pronto, essa é correta. O primeiro quadrinho. A cisterna é um equipamento sustentável e seguro, que capta a água da chuva. Então, e seguro não é equipamento sustentável, não é isso? Não precisa do parênteses, porque eu estou continuando aqui, e seguro. A cisterna é um equipamento sustentável e seguro, não necessitava de parênteses. Portanto, essa primeira você não assinala. O segundo quadrinho, assinala. E o terceiro quadrinho. A água captada pela cisterna pode ser utilizada para molhar as plantas ou lavar a calçada. Também não necessita de parênteses nessa frase. E a água da chuva que vai para a cisterna passa por uma filtragem. Que filtragem é essa? Aí sim, eu preciso de um parênteses. Sistema que elimina a sujeira da água. A nossa agenda, páginas 55 a 60. E o livro de atividades 24 a 28. Obrigada. Cheiro no coração de todos vocês. Qualquer coisa estou à disposição. Essa é a nossa última aula de português da nossa apostila. E se Deus quiser, vamos nos ver em agosto com as aulas no Google Meet. E vendo a nossa apostila nova. Ok? Cheiro no coração de todos vocês.